de Salvador, alerta máximo de chuva, parte do prédio da sede administrativa da Superintendência de Trânsito da cidade desabou. Muitas famílias de bairros afetados pelos temporais foram abrigadas numa escola. Lícia Fontenelle, da TV Aratu, tá lá ao vivo e tem informações pra gente. Com você, Lícia. Oi, muito bom dia pra todos, Felipe, Darlison, Dani, pois é, a gente segue aqui do bairro do Lobato, esse alerta máximo de chuva, né, foi emitido pela Defesa Civil aqui de Salvador, tudo isso por causa do volume, né, 150 milímetros em 72 horas. A gente acompanha aqui atrás, olha, a quantidade de barro, né, que ficou aqui na rua, inclusive, amanhã desta segunda-feira, de muito trabalho pras equipes aqui pra fazer a retirada de todo esse barro que ficou na rua. A chuva, né, a água da chuva, ela acabou deixando ruas alagadas, esse volume foi tão alto que a via aqui ficou completamente submersa e aí a gente vê o estrago, né, todo o barro que ficou aqui na rua. Moradores da localidade, eles foram orientados, inclusive, a deixar as casas pra evitar tragédias, tudo isso em virtude do mau tempo, né, a risco de desidamento de terra, de desabamento também de imóveis e essas famílias, elas foram orientadas a saírem dos imóveis por causa disso, estão sendo abrigadas aqui na Escola Municipal Coração de Jesus, que fica na Baixa do Cacau aqui em São Caetano. Pelo menos cinco famílias já estão abrigadas aí nessa escola, né, a gente mostrando nas imagens de Robson Melo, nesse momento, então, essas famílias acolhidas, né, mas um outro ponto da cidade, a gente também teve essa mesma situação, isso aconteceu na Vila Sabiá, na Liberdade, né, as famílias também precisaram, muitas delas, deixarem suas casas pra poder ser abrigadas também em escolas da rede municipal, tudo isso por causa desse mau tempo. Como eu falei, foram 150 milímetros, né, nas últimas 72 horas, a gente aproveita pra reforçar, né, pra você que tá em casa, que tá acompanhando aqui todo o jornalismo do SBT, se tá passando por qualquer situação de risco, liga um 199, se for aqui em Salvador, pra pedir apoio da Defesa Civil. Por enquanto, é esse trabalho, viu, que segue acontecendo aqui no bairro do Lobato, agora é a limpeza da rua, porque a gente tá vendo que muito barro ficou aqui na rua, né, o nível da água subiu bastante, as casas ficaram alagadas, infelizmente é uma tragédia que atinge muitas famílias, viu, a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ulisse. Ah, fica aí então o telefone, você que tá lá em Salvador agora e precisar de ajuda, 199 é o telefone que você tem que discar.